Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para mais um evento online, o programa de laranja da Solidaridad Brasil. Para que deixar um solo todo exposto, e não é um solo com declive tão acentuado, você vê a perda de solo, levantando poeira, que a gente sabe que dá problema com pragas, com coxonilhas, ácaros, o porte de raízes, pode estar passando doença de uma planta para outra, exposição do solo a altas temperaturas, a gente sabe que isso é um manejo totalmente incorreto, uma prática que a gente considera do passado. A gente tem empregado um plantio moderno para a agricultura. O que seria esse plantio moderno? O mínimo de envolvimento possível do solo, um cultivo mínimo, um plantio próximo ao plantio direto, seria plantar os cítricos na palha. Por que não? Isso é possível. A roçadeira ecológica nada mais é do que uma roçadeira traseira, lateral, e ela é fechada aqui atrás, é aberta nessa lateral. As facas são projetadas de uma certa forma, que quando se corta a biomassa da entrelinha, tudo é projetado para baixo das plantas de cítricos, formando essa camada de palhada, e é o chamado mouching, que tem uma série de benefícios. E a roçadeira, ela vem passando, é a roçadeira lateral, como eu disse, que é a roçadeira ecológica, ela é fechada atrás, aqui do lado e atrás, e aberta desse lado. Conforme ela roça, ela projeta, como está dando para ver aqui, toda essa fitobassa para baixo das plantas de cítricos. Então, fica toda a linha coberta, e vocês podem ver aí que a massa é alguns centímetros de altura. Isso tudo é uma baita de uma proteção, né? E aí a gente vai acumulando esse material gradativamente. Antes de fazer esse tipo de trabalho, é importante, enfim, ver que tipo de vegetação a gente tem. Então, nessas horas aí, a gente já anteriormente, em cada época de inverno ou de verão, o ideal é fazer o plantio de adubação verde. Com toda essa situação climática, esse sol ardente durante 12, 13 horas do dia, isso é um problema sério que nós estamos tendo com relação ao solo, né? Então, essa massa, ela é muito protetiva. A irradiação não fica tão violenta em cima do solo. E mesmo com pouca quantidade de água, de chuva que possa ter, a umidade sempre fica com maior quantidade no solo, né? Sempre não fica seco. Então, é muito importante isso. Exatamente. Essa camada, quando a gente levanta a palhada aqui, a gente consegue ver o solo bastante úmido. E foi interessante ter essa camada a mais espessa possível. E essa ciclagem de nutrientes, a manutenção da umidade e alguns benefícios que a gente vai estar falando. E quando a gente roça e cobre as folhas, como o Ivan já comentou, as folhas de ciclos caídas, que são fontes de noco da pinta preta, ali vai sair bastante esforo para contaminar os frutos, né? A gente consegue diminuir a incidência, que é a porcentagem de frutos com pinta preta. E também a serenidade do processo gráfico e reduções significativas de 31%, 44%, comparado com o solo manejado de uma forma convencional, sem palhada. Vou falar um pouquinho de controle de plantas daninhas, que é outro ponto muito importante, porque essa palhada, ela é uma barreira física, né? Então, o que a gente tem observado nesses anos de experiência com a moçadeira ecológica, é uma redução de 40% do número de plantas daninhas, na linha dos ciclos, simplesmente por usar um equipamento com a moçadeira ecológica que mantém a palhada aqui. O que isso quer dizer? Que eu posso trabalhar com redução de herbicida. O Ivan muito bem colocou, eu não tenho trabalhado com a moçadeira frontal, mas eu conheço produtores que usam e realmente está praticamente tirando o herbicida. O Ivan muito bem colocou, eu não tenho trabalhado com a moçadeira ecológica que mantém a palhada aqui. O Ivan muito bem colocou, eu não tenho trabalhado com a moçadeira ecológica que mantém a palhada aqui. O Ivan muito bem colocou, eu não tenho trabalhado com a moçadeira ecológica que mantém a palhada aqui.